Ora, sem mais demoras, vamos então começar. Presidente, o Chega é agora convidado desta edição da noite. André Ventura, muito boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Como vimos, o Tribunal Constitucional anulou de vez a convenção do Chega, o que deixa a direção... Digam-me só se o som está bom, tudo ok? Tudo ok? Parece-me, ok? Sem legitimidade, o que é que vai fazer? Boa noite, obrigado pelo convite. Assim, nós recebemos com estupefação esta decisão do Tribunal Constitucional, porque eu recordo que nós, o partido, teve em 4 anos, de facto, como dizia até um militante que levou a cabo uma queixa, 5 convenções. E é curioso, porque isto nunca tinha acontecido na conjuntura política portuguesa, que é o mais curioso. Eu, pelo menos, eu não sou a pessoa mais antiga desta vida, certamente haverá muitos mais do que eu, mas eu não me recordo de nenhum partido político ter que fazer 5 convenções no espaço de 4 anos para conseguir aprovar estatutos. E é uma coisa curiosa, que é... Algumas pessoas falavam da questão da incompetência jurídica. Enfim, é possível que isso aconteça. É uma hipótese, vamos supor, há uma possível resposta. A questão é que há artigos que foram aprovados por parte do Tribunal Constitucional com os atuais estatutos, os 2019, porque todos os outros foram reprovados, e que agora o Tribunal Constitucional considera que estão errados. Ou seja, aqueles artigos e alíneas que o Tribunal Constitucional outrora considerou aptos para a aprovação, hoje em dia, não valem, não servem. Isto não aconteceu com mais nenhum partido. É evidente que sempre poderão existir os que dizem, isto é pura incompetência, é o partido que não sabe o que anda a fazer, etc. Eu convido todos os que dizem isso a ver o trabalho jurídico que o partido fez e o que outros partidos fizeram. Para comparar-se o tratamento que o Tribunal Constitucional deu uns e outros, foi igual. Só um à parte, para terem noção, os estatutos não ditam a ideologia do partido. São duas coisas diferentes. Porque há muita gente que diz, ah, os estatutos do Chega foram chumbados porque são extremistas. Os estatutos dizem respeito àquilo que é o funcionamento da organização interna partidária. Eu vou-vos dar um exemplo. A seleção dos deputados, por exemplo, diz respeito àquilo que é a matriz dos estatutos. Se no caso do Chega, uma das razões pelas quais o Tribunal Constitucional chumbou os estatutos era o excesso de concentração de poderes no Presidente, então não faz sentido o PCP ter os estatutos aprovados. Porque o PCP elege a sua bancada parlamentar, elege no MEIA, no caso em concreto, através de um comitê central que não é aberto ao público, nem sequer fazem votações. Portanto, logo aí, é a questão do tratamento diferenciado. Mas são sucessivos imbróglios jurídicos por resolver. Mas, repare, se o Tribunal invalidar todos os estatutos do Chega, essa há sempre um imbróglio. Se o Tribunal implicar com a carta que vai para a casa dos militantes, com o teto da convenção, com o chão da convenção, com o nome que vai na convenção, com o artigo 188, barra 6, a linha 7, quer dizer, se o Tribunal implicar com tudo, significa que o Chega nunca vai ter nenhum estatuto legal. As pessoas podem dizer, ah, o André está a hiperbolizar, está a exagerar. Mas já que estamos numa questão de figuras de estilo, não, porque o Tribunal Constitucional acusou ou justificou a reprova dos estatutos do Chega através daquilo que é uma figura de estilo. Semanticamente, os artigos não estavam de acordo com o Tribunal Constitucional. Não deixa de ser curioso. Já agora, quem chegou à live, cometa like. Estamos quase com 300 likes. Portanto, pá, vamos já para os 400. Muito obrigado, malta. Pergunto se fez o mesmo com os outros, mas sabe uma coisa? Patrícia. Não fez. Porque o próprio Tribunal admite, e temos provas disso nos acordos do Tribunal, que mudou a perspectiva a partir de agora. Ou seja, que havia um princípio básico, que era de intervenção mínima na vida interna dos partidos, e o próprio Tribunal diz que agora mudou esse paradigma. É curioso, é que tenha mudado quando o Chega, se torna a terceira maior força política do país. Por isso mesmo, por ser a terceira maior força política do país, como é que não consegue resolver este problema legal? Sente tão... Porque... Também o André Ventura, um dos melhores alunos de direito. Eu não adoro... Pergunta pertinente, mas a resposta também é simples. No sentido em que o Tribunal Constitucional, e muita gente diz, e bem, que os tribunais deverão ser neutros ideologicamente, e é verdade. Agora a questão é que o Tribunal Constitucional, nós não nos podemos esquecer, que é um órgão com alguma matriz política. No sentido em que os representantes do Tribunal Constitucional, em alguns casos, são nomeados, e maioritariamente, pelo Bloco Central. Ora, pelo PS, principal opositor do Chega, ideologicamente falando, e o PSD, o principal opositor do Chega, eleitoralmente falando. Portanto, nunca se esqueçam disto. Há determinado tipo de tribunais que devem efetivamente ser neutros, como o caso do Constitucional, mas há interesse político por parte das nomeações de quem está dentro do próprio Constitucional. Cuida disso, mas é o que eu lhe digo, nós tivemos juristas envolvidos neste processo, que estão estupefactos, e não são pessoas, não são só pessoas quaisquer, são só pessoas que olharam para isto, que trabalharam nisto, que se uniram em volta disto. E como é que vai reagir? Vai convocar uma nova convenção? Como disse, deixe-me só dizer isso que é importante, como disse a vossa peça, esta convenção já foi feita para resolver estes problemas legais. Mas não resolveu. Não resolveu o Tribunal do Prevento, por causa agora da convocatória. O Tribunal diz assim, o Conselho Nacional devia ter 30 pessoas, tinha 70. Bom, mas então quais são essas 30 pessoas? Porque o Tribunal invalidou todas as convenções do partido. São os 30 que é de 2019, alguns não são militantes, Aquilo ações devem então retirar para a próxima se vai convocar uma nova convenção? Eu acho que nós, respeitando a decisão do Tribunal Constitucional, nós temos que dizer claramente, os órgãos de soberania são órgãos sujeitos a escrutínio também. E o Tribunal Constitucional, atenção, eu queria dizer isto, o Tribunal Constitucional é um tribunal maioritariamente nomeado politicamente. É, exato. Era o que eu falava anteriormente. E o André Ventura diz aqui qualquer coisa que era importante para lá, mas escapou-me porque ele diz qualquer coisa de vigiar os órgãos que são sujeitos a escrutínio para lá. As convenções do partido. São os 30 que é de 2019, alguns não são militantes, outros já desapareceram. Então, retirar para a próxima se vai convocar uma nova convenção? Eu acho que nós, respeitando a decisão do Tribunal Constitucional, nós temos que dizer claramente, os órgãos de soberania são órgãos sujeitos a escrutínio também. É verdade. É verdade. É verdade. Um dos princípios basilares da democracia é a existência de checks and balances. Além do facto de haver separação de poderes, são coisas diferentes. Quando falamos de separação de poderes, falamos do facto de os poderes serem independentes uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, quando falamos dos checks and balances, falamos da questão dos poderes, neste caso, os tribunais, a Assembleia da República, o Governo e o Presidente da República, terem um pouco do poder de outros órgãos de soberania para os poderem vigiar. Portanto, ponto importante. Ponto muito importante. Antes de continuarmos, quero agradecer aqui a doação do Bernardo Moreira, que diz Chegaste a ver sobre Mives como Unkept, defende que o único valor é a soberania absoluta do indivíduo. Toda a cultura é uma questão subjetiva. Companheiro, não cheguei a ver ontem porque eu ando a criar conteúdo extra porque eu vou ficar uma semana sem estar aqui a fazer vídeos e reacts e não sei o quê. Ainda não tive tempo. Confesso-te. Primeiro, agradeço-te a doação, Bernardo. Um grande abraço para ti, companheiro. Obrigado por todo o teu apoio e por toda a tua presença. Confesso-te que não vi, mas também te confesso que a história que tu me contaste dele e eu acredito que seja verídica é no mínimo particular. No mínimo. No mínimo. Mas eu prometo que te vou investigar porque captou mesmo a minha atenção. Não sei se há um filme sobre o Mives que se diz, não é? Mas prometo que vou investigar. Não sei se há um filme ou uma série sobre isso estilo Jeffrey Demmer mas acho que era extremamente importante importante não mas interessante alguém pegar nisso e fazer uma história sobre isso. Até num contexto político de análise de desconstrução de conteúdos é muito interessante. é muito interessante. Em todo o caso meu caro vou fazer isso. Vou investigar e na live de amanhã a gente conversa. Hoje já não consigo ver mas amanhã eu trato disso. Muito obrigado pelo tudo a São Bernardo um grande abraço e mantente por aqui connosco, companheiro. O Tribunal Constitucional atenção, eu queria dizer isto o Tribunal Constitucional é um tribunal maioritariamente nomeado politicamente. Não é um tribunal qualquer. Hoje muita gente tinha esperança que o Tribunal da Madeira impedisse a candidatura do Chega. Graças a Deus o Tribunal do Funcial já vamos olhar para a situação. Ah, esta é outra. Para quem não está a par pronto, se calhar tiveram um dia ocupado e não viram as notícias às vezes também me acontece o Chega esteve em risco aliás aliás eu não quero ser alarmista eu tentei não ver ao máximo a entrevista e ouvindo de fundo porque eu meti isto a gravar e tal eu tentei não ouvir ao máximo a entrevista embora eu sei que o André Ventura falou disto mas fui ouvindo de fundo mas o Chega ainda está em risco de não poder participar nas eleições da Madeira que são já no início de setembro a candidatura foi aceita pelo Tribunal da Madeira certo mas quem colocou a queixa contra o Chega a nível da sua participação eleitoral na Madeira ainda tem a possibilidade de recorrer se é provável que ganhem no recurso não se existe a possibilidade que ganhem no recurso sim embora enfim eu não sou uma pessoa propriamente pessimista talvez às vezes mas só eu pessoalmente eu não estou a dizer para pensarem assim porque provavelmente não é isso que vai acontecer o Chega vai a eleições na Madeira provavelmente mas eu pessoalmente só descanso quando vir que o recurso foi chumbado por parte do Tribunal o recurso no sentido do Chega não se poder candidatar às eleições eu acho que o juiz do Tribunal mas para já para a falta de legitimidade neste momento da direção do Chega qual é a resposta o que é que vai fazer o curioso é que o próprio Tribunal não dá a resposta o Tribunal diz assim é inválido agora façam lá como quiserem e nós andamos de convenção em convenção o país anda de convenção do Chega em convenção do Chega sem que o Tribunal diga assim o caminho a fazer é este é fazem isto isto o Tribunal simplesmente diz estes estatutos não dão mas diz isso um ano depois e sabem uma coisa que é o Tribunal Constitucional ao fazer isto está literalmente a gozar com o dinheiro dos meus e dos vossos impostos porque as convenções custam dinheiro como devem imaginar o Chega não faz convenções no sentido da malta se reunir lá beber uns copos e comer e tal e papapá é giro aí a malta tira umas fotos e tal e não sei o que é muito giro também é porreiro agora as convenções custam dinheiro a fazer e os partidos recebem subvenções partidárias relativamente ao resultado eleitoral que tiveram e têm que utilizar dinheiro dessa subvenção partidária que vem dos nossos impostos à pala disso ou seja o Tribunal Constitucional a fazer isto está literalmente a fazer com que nós gastemos mais dinheiro dos nossos impostos em convenções do Chega portanto a malta que fica muito contente com o Chega a andar a fazer convenções bianuais por causa destas palhaçadas do Tribunal Constitucional lembrem-se lembrem-se que o Tribunal Constitucional está a fazer com que vocês fiquem mais pobres à pala da porcaria de não sei quantas convenções por causa de minúcias semânticas a nível dos programas e estatutos enfim